Olá, João Jorge, eu quero compartilhar com você uma péssima notícia e uma ótima notícia, duas coisas, tá? A péssima notícia é que eu me toquei agora há pouco, eu gravei até pro Instagram sobre isso, que o ano vai acabar. O ano já acabou, não é o mundo, é o ano já acabou. É uma má notícia? É, uma má notícia pra quem quer fazer bastante coisa e ainda não fez. Mas tem uma boa notícia vindo por aí, que é a chegada de um ano novo. Um ano onde a gente pula sete ondinhas, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender, a gente deseja tudo de bom, a gente tenta coisas novas, enfim, tá? Deu pra perceber que tudo é uma questão de mindset, como dizia o Caipira da Roça. É uma questão de, como diz ele, vai, é modo de olhar, moço, né? Então é modo de olhar. O mindset é a maneira com que você percebe a sua vida. E se você percebe que a sua vida é uma porcaria, está uma porcaria, ela pode ficar uma porcaria. E se você percebe que a sua vida está boa e pode ficar boa, sua vida vai ficar boa. Nós agora temos um ano com três pente novo, economia nova, pacote econômico, promessas de melhora e pessimismos de piora aos montes. Aonde você vai amarrar seu jegue? Como é que você vai ficar? Eu resolvi ajudar você a ter um ano de 2019 cheio de saúde, um ano cheio de prosperidade, cheio de riqueza, feliz, contente. E pra isso eu preparei um presentaço, né? Presente! Olha, se você está interessado num presente, me segue, fica atento que eu vou revelar isso antes do final do mês, tá bom? Então, por quê? Por que que eu dou um presente? Porque se melhorar pra você, melhora pro mundo inteiro. Se melhora pro mundo inteiro, melhora pra mim que moro nesse mundo, tá ok? Eu vou ficando por aqui, fica atento então a esse presente, tá? Uma maneira de você entrar o ano que vem e aproveitar essa onda e fazer a sua vida do jeito que você quer, que você merece e que você deseja. Você pode, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gratidão! Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.